O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados para a troca instantânea de mensagens. Com isso, criminosos têm se aproveitado para aplicar golpes. Eles criam novos mecanismos para driblar a segurança digital e enganar os usuários cada vez com mais frequência. Por isso, se uma oferta que aparece boa demais para ser verdade chegou para você, desconfie. Ainda que a suposta vantagem oferecida tenha a vida de um amigo ou parente. De três a cinco vezes por dia, Natália tem recebido mensagens suspeitas pelo WhatsApp. Conteúdo que traz todos os indícios de ser um golpe. Olha, eu percebo que são sempre mensagens oferecendo algum tipo de emprego, principalmente vagas em home office. O que diferencia para mim são a forma como é escrito, não é uma forma muito profissional, então eu acredito que nenhuma empresa abordaria um possível funcionário dessa forma. O fato de eu não estar procurando um emprego, então não faz sentido eu receber esse tipo de conteúdo. E também porque sempre é oferecido os pagamentos em dólares. Com o passar do tempo, ela foi percebendo esses padrões e começou a adotar uma série de cuidados para não ser enganada. Eu busco sempre não clicar em nenhum link, até ter certeza de que é um link verídico, né? Gosto de ver os números para ver se faz sentido, se é um número daqui de BH, por exemplo. E também o perfil, porque geralmente, igual banco, já recebi mensagens como se fosse do meu banco. Só que o meu banco, ele tem um número específico que tem aquele selinho verificado. No Brasil, quase 100% da população que possui aparelho celular utiliza o WhatsApp, de acordo com o levantamento realizado por uma empresa de segurança digital. Cenário que torna o aplicativo um meio mais atrativo para a atuação de golpistas, que inclusive costumam acessar as vítimas seguindo estratégias parecidas. O padrão é sempre começar uma conversa buscando uma certa intimidade através de informações previamente obtidas na internet e logo em seguida engatar assunto de dinheiro. Esse é o padrão. Ninguém chega para conversar, a não ser que tenha um vínculo relacionado a uma transferência, a um pagamento, a um empréstimo, enfim, algo que vai fazer com que a vítima tenha que desembolsar algum valor para esse golpista. Além da clonagem do telefone, também é comum que o golpista utilize a foto de um usuário em um novo número, dizendo que por algum motivo a pessoa não consegue usar o telefone antigo. A Vanilda, infelizmente, foi mais uma vítima de um desses golpes nos últimos dias. Clonaram o telefone do meu filho, o número, o perfil era dele, então me trata como mãe. Ô mãe, hoje estourou meu limite do banco, eu não posso mais fazer saque, então teria como a senhora me arrumar 2.500, porque o meu limite foi estourado e meu celular caiu na água. Aí eu falei com ele assim, ô filho, eu só estou com 1.200. Aí ele falou assim, a mãe, então faz o depósito aí, me mandou o boleto, tudo tranquilo, eu fui na casa lotérica e fiz a transferência. Para evitar que situações como essa ocorram, é indispensável agir sempre como uma pessoa desconfiada. Não seguir nessa conversa sem que haja uma certeza inequívoca de que a pessoa que está fazendo essa interlocução é ela mesma. E para isso, forçar qualquer tipo de conversa, através de videoconferência, a me dar seu telefone, me mande uma foto sua agora, deixa eu ver se você é você mesmo, etc. Toda vez que você, que pode ser a possível vítima de um golpe desses, tomar a iniciativa de antes de prosseguir o assunto, de questionar, de indagar, de pedir informações que não sejam apenas aquelas letras e números com que você é abordada nas plataformas digitais e a pessoa refugar, é porque aí se trata de um golpe. Casos de clonagem de contas do WhatsApp têm se tornado cada vez mais frequentes e em 2020, cerca de 5 milhões de brasileiros passaram por essa situação. Tanto para quem teve a conta clonada, quanto para quem perdeu dinheiro em um golpe, uma das principais orientações é reunir provas do ocorrido para poder agir. Entrar em contato com o banco imediatamente para poder tentar desfazer a transação via PIX ou o que seja, não fazer transferências de altas somas. É necessário fazer um boletim de ocorrência para poder formalizar a situação, isso pode ser feito inclusive online, e procurar um advogado especializado que possa tomar as medidas jurídicas caso o banco, através do seu setor de antipraude, não venham tomar medidas imediatas para desfazer essa transação fraudulenta.